Música Olá amigos, boa noite. Estamos em Alphorville, no Zordócio de Paris, em França, para a terceira emissão de Jogos Sem Fronteiras de 1992. Esta noite com uma equipa que regressa ao fim de 10 anos, Santarém. Música E iniciamos já a viagem com este percurso através do cenário onde a ação se vai desenrolar. Vamos ao encontro do imaginário infantil que existe um pouco em todos nós, pela mão de um grande escritor que nos julgou uma obra que pela sua mensagem faz parte da literatura universal. Falamos de Jean de La Fontaine, poeta e académico francês nascido em 1621, Autor de contos em versos cheios de graça, mas considerados na época licenciosos e de fábulas que o tornaram e se tornaram famosas. Música Daniel Alombroso, esta noite a rainha dos pássaros e Jorge Belair, o rei dos animais, um leão, saídos dos seus livros de fábulas, dos livros de La Fontaine e que são os anfitriões da noite, saúdam os espectadores aqui presentes e todos os que nos acompanham através dos ecrãs e se preparam para nos guiar nesta emissão, apresentando e comentando as peripécias dos concorrentes das oito equipas participantes. Mas antes de o chamarmos ao palco, vamos situar-nos melhor viajando por Alphorville. Alphorville, 35 mil habitantes, Ergos, onde o rio Sena conflui com o Marne, a 7 quilómetros de Paris, Notre-Dame. Alphorville, apesar de ser uma cidade satélite de Paris, guarda ainda uma vivência de pequena vila, oferecendo aos seus habitantes uma série de bairros, cuja qualidade de vida proporciona aos seus habitantes verdadeiros locais acolhedoras. A sua população, beneficiando na maior parte da habitação social, está servida por uma grande rede de equipamentos públicos, como, por exemplo, jardins de infância, de que detêm o recorde. A vida calma aqui consegue harmonizar-se com as necessidades que hoje se fazem sentir a quem vive o presente, projetando o futuro. Disso, só um exemplo, o Rohn-Pulenck-Röhrer, Instituto de Pesquisa sobre a Segurança de Medicamentos. O Desporto e o Espetáculo é a cidade do espetáculo que se estende por 2.500 metros quadrados, reservados à cultura. Será palco de grandes acontecimentos do teatro, da música, do bailado e da obra. E Chinagora, centro insólito de trocas económicas e tecnológicas entre a China e a França, considerada a montra da China na Europa. Aqui terá lugar, em setembro, a exposição que Lisboa viu sobre a cidade proibida de Pequim. Em conclusão, podemos dizer que Alphorville apresenta as características de uma verdadeira cidade, sabendo preservar o que de bom tem a aldeia e a vila. De novo no local dos Jogos, depois desta pequena viagem por Alphorville, vamos passar à ação desta noite, que é, como dissemos, dedicada a La Fontaine, que, como sabem, viveu na época de Luís XIV até aos 74 anos de idade. Foi contemporâneo de Molière e, como eu, deixou-nos todo o seu talento. Vamos ver como os protagonistas desta noite se comportam, interpretando as várias personagens das suas fábulas. Mas é claro que nos aproximamos do momento mais importante, que é, sem dúvida, a apresentação das equipas. Como Jorge Belair nos disse, La Fontaine era amigo de Fouquet, o conselheiro do rei Luís XIV. Mas agora sim, vamos entrar na apresentação das equipas. E vamos começar por chamar a equipa que vem da Suíça. Suíça, da região de La Côte. Segue-se, a equipa que vem da Tchecovováquia. Vem da Sakolov. E veste a cor laranja. Atenção para fixarem bem as cores. A Suíça, há pouco, vestia-se de branco e vermelho. Agora temos a Tchecovováquia de laranja. Os protagonistas que vêm da cidade de José Rodrigo, da Espanha. A Espanha, veste equipamento vermelho. E como tudo é mágico aqui nesta emissão, neva em pleno verão com pijolos de Belair. Segue-se a Grã-Bretanha, que vem do país de Galos, de Rexham. E usa a cor fúcsia. Uma chamada de atenção para os lindos fatos que todas as equipas vestem para esta emissão especial de Cadá La Fontaine. E depois da Grã-Bretanha, segue-se a equipa italiana. Vestida de azul claro. A Itália, esta noite, traz uma equipa de Castelfinardo. Azul claro, evidentemente não deve ser confundido pelo azul mais escuro da França. E segue-se os protagonistas portugueses que vêm de Santarém, vestidos de verde. Nós vamos ao encontro da equipa. Olá, Santarém. Boa noite. Depois de Chaves, em Itália, de Felgueiras, a semana passada a Lisboa, cabe a ver a todos vocês de lutarem por um bom lugar. Como é que vai ser? É para! É para! Boa sorte, que ganha melhor. Esta noite, sem Ana do Carmo, que não pode estar presente por motivos pessoais, vamos à conquista da aventura proposta pela Antenna. Até já. Mas antes disso, ainda temos mais duas equipas. As boas-vindas à equipa da Tunísia, que, como sabem, participa pelo primeiro ano e que esta noite vem de Sousse e Sevestre Amarelo. E, senhoras e senhores, obviamente, a equipa francesa, a equipa da casa, de Anzor Ville. E, como dissemos há poucos, vestes azul-escuro. Estão apresentados os protagonistas da noite e hoje vão viver a brincar as fábulas de La Fontaine. Vamos ver como é, com o mesmo desejo de há pouco, que ganha o melhor pela nossa parte. Torcemos por Santarém. Boa sorte. Boa sorte.